Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então o doutor é bravo. Pode cair mais não, hein? Segura. Agora a gente fica bravo, hein? Desceu do doutor? Não sei o que vai acontecer, pior, pior. Você desceu do doutor, foi com medo do doutor, pior? Me ajuda aqui, põe em mim. Você foi com medo do doutor, pior? Não, eu não sei o que aconteceu, eu desci sem querer. Desceu sem querer, você foi com medo do doutor, que eu sei. Me ajuda aqui. Jambi, onde você vai agora? No Dino Safari. Ali não sei se vocês verem. Vamos vocês verem? Amigo! Dino Safari? Você não vai ficar com medo, não? Não. Eu acho que eu vou ficar com medo. Não vai. Vai pular calando, o menino e o nosso colo. Não, não vai. Eu não acho que eu não vou, não, não tô com medo. Vai, Xixi. Você vai fazer xixi lá dentro, viu, gente? Se você tiver com medo lá, não faz xixi lá dentro, não. Você tem certeza que você vai ver o do terror? Eu vou. Eu vou. Certeza? Eu já vi. Eu vou ficar chamando a sua mãe de noite, não. E você sair feitichinho na roupa, você vai ver, porque o povo mostrava todo mundo. Você quer ver o terror, João Vitor? Não. Nem eu. Depois vocês falam que eu não avisei, viu? Não, não. Boa sorte pra vocês. Boa sorte, viu? Você tem certeza? A última vez que eu vou perguntar, você vai mesmo? Boa sorte. Sim. Cuidado com os morcegos. Desistiu, desistiu. Ficou com medo. Eu vi você gritando. Você tirou o pé do chão primeiro pra pegar seu pé. Todo mundo viu aqui, ó. Outra coisa. Você fechou o olho, viu? Pra nós xixi, que todo mundo aqui viu. Eu que tenho. Despertinho você. Agora é nós. Agora é xixi, o Dino. Dino Safari, que não fique com medo, hein? Você tá com medo? Eu não. Eu tô com medo, hein? Não, só cuidado com medo. Eu tô com medo desse dinossauro, hein? Vai voar. Vai voar. Vai voar. Vai voar calando, né, gente? Opa, aí, ó. Eu sei que vocês é a gente. Vamos lá, Dino Safari. Dino Safari. Parece ser bom. Mas essa é a gente. Olha que ventania. Ô, eu tô neando a minha cara aqui. Relaxa. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Que que é isso? Que que é isso? O motorista é doido. Estou sentindo alguma coisa no meu pé O que é isso? O que é isso no meu pé? O que é isso? O que é isso? Vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar uma soldada Vai quebrar uma soldada Eu sabia Eu sabia Ai que lindo gostoso Consegui sair O que está acontecendo? Vai, vai A lagartixa A lagartixa Eu estou fazendo o rei gente, espera Ele não vai alcançar Confia, confia que ele não vai alcançar Eu estou fazendo o rei Ele não vai alcançar Confia, confia A mão ali alcançou Gente, fica parado Eu estou pegando o futebol Por que? Eu estou pegando o futebol Nossa, vim a saída Eu não vou morrer Meu Deus do céu Fui pegado por um dinossauro Nós vamos morrer Vamos embora Confia Vamos sair Abre essa porta Tira essa Abre essa porta Abre essa porta Abre essa porta Eu estou com medo Abre essa porta Meu Deus do céu Tem um dinossauro lá dentro Corre, corre Meu Deus do céu Não vai no dinossauro não, gente Não vai no dinossauro não É um órgão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem calango que anda na gente lá dentro Nem vai não Bora, vambora Abriu, autorizou, lançou o boi pra fora Deu o start Levou pra fora Entrou, começou a primeira Segura firme então Ele é campeão do top Brasil de Barretos Bicampeão na minha cidade Londrina Autorizou, levou pra você Magno Alves Subiu com as quatro no alto Voltou no boi Toro duro A bordo do Baby da Três Irmãos do Doca Por lá te aguardem você Deve ter faltado bem pouco, viu Marco No cronômetro do Rafael Giacomere Paro, funcionou pra você Zóio conduziu no boi É no dilúvio do Doca Entra nele Zóio Reposiciona, vou pegar Dilúvio da Três Irmãos do Doca Vai, caiu Eu venci, eu venci Oh, peão Você gosta demais Você gosta demais desse torno Dá um abraço nele tão forte Eu venci Vamos voltar pra mesa Vamos voltar pra mesa Vamos Dá uma assalada na menina lá Eu vou tirar isso aqui 270 270 270 Ah, ah, ah O Zé É difícil 270 É da Incoluz 270 270 270 270 270 Eu também Este é a Dass O Zé A Cidade